aonde? nas madeiras tem elas não sai aqui comigo, dentro da casa saindo, saindo paguei duas balas ah não, ele me derrubou não cara aqui fora aqui um para com o menino da rua aqui atrás olha o carro carro 551 nice tomou muita esquerda o galpão no meio aqui na porta ali toma a costa bateu na minha direita tem dentro do galpão aqui comigo ainda eu acho a gente não fizeram o 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